Pode jogar ali, joga muito bem. Mas o que me incomoda é que nos jogos em que a situação não está se desenhando para aquilo, o Scarpa não consegue participar do jogo ativamente como normalmente ele o faz, me incomoda a não opção por uma troca simples do Scarpa de posição. Por exemplo, a gente conversava no intervalo, né Alex? Imaginei que ele talvez pudesse colocar o Alisson já no intervalo para fazer a ponta direita lá no lugar do Scarpa, trazer o Scarpa por dentro e tirar, por exemplo, o Rubens. Fazer o Arana voltar a ser o lateral, porque o Arana era uma figura que não estava conseguindo jogar, ele não estava participando do jogo, seja na construção nem na marcação. Ele estava aparentemente não se encontrando dentro de campo. E imaginava que talvez para o segundo tempo, para melhorar a criatividade do Atlético, que fez o primeiro tempo pobre no aspecto ofensivo, talvez trazer o Scarpa, onde ele jogou muito bem e muitas vezes no Palmeiras por dentro. Inclusive no ano em que ele é eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, em muitas das partidas ele joga por dentro, às vezes até do lado esquerdo, do lado oposto. Mas o Milito não entende talvez que o Scarpa possa jogar por dentro. Mas quando as coisas não estão dando certo, me incomoda o fato de nem tentar. E acho que talvez fosse uma opção. O que vocês acham? Assim, cara, o problema de um lado é que o Arana vindo por dentro, para ele é difícil jogar quando é para propor o jogo construir, de costa, até os movimentos dele. Se não é na profundidade, para ele chegar na bola, é normal, é natural. Ele fez a outra função a vida toda. A questão do Scarpa, mesmo ele estando na direita, lógico, é uma ordem para que o jogo aconteça e ele fique lá para fazer o que ele fez. Primeira finalização do jogo é dele, né? Lógico, a bola acaba chegando nele. Mas às vezes alguns movimentos naquele quarto de campo, ele com o Hulk de maneiras combinadas poderia ser, você pensando num futebol que ele não seja igual. O Atlético foi e terminou o primeiro tempo quase na mesma situação, com a mesma dificuldade e às vezes não tentando nada, lógico. E começou o segundo tempo igual. E se você tem um jogador, é porque você fala do Scarpa. O Scarpa, em 16 do Fluminense, ele foi o 10, né? E acabou fazendo alguns gols e tal. Mas não necessariamente bem centralizado, mas nessa situação de às vezes colocar ele do lado onde o Arana não estava conseguindo espaço, seria uma opção. Eu acho que ele te dá opção para fazer às vezes algumas coisas a mais. Mas é lógico, nós não estamos falando de acordo com o que o Milito faz, estamos falando de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente vê, para ele poder construir algo. Porque pode pegar num jogo que fique sobrecarregado para Paulinho e Hulk e ele ser esse cara com essa capacidade de ajudar a rodar um pouquinho mais, né? É por aí que você acha, Monsu. O que eu acho assim, às vezes a gente tem que ter só um cuidado, assim. Qualquer grupo de jogadores, você vai ter 10, 15, 20 olhares para esse grupo de jogadores e possivelmente muitas soluções diferentes, né? Claro. Só que o time vai se organizar a partir do que é o olhar do treinador. E de alguns conceitos básicos, o Milito não vai abrir mão de ter dois jogadores muito abertos, de fazer um jogo que com bola, ele vai querer sempre ter um atacante pelo centro, dois jogadores alargando ao máximo o campo, dois meias ofensivos com característica de atacar um espaço que ele quer gerar entre lateral e zagueiro. E aí, assim, a gente imaginar como poderia jogar o Atlético partindo de um princípio que é muito distante do que pensa o treinador, é algo que vai existir muito na nossa percepção. Mas você sabe que eu nem penso distante no jeito de armar a equipe, é só uma troca de peças, na verdade. Fazer o Scarpa vir por dentro e colocar, por exemplo, o Alisson para dar profundidade para ele alargar o campo do lado direito. Mas é que eu não sei se ali, se dentro da característica que ele espera desse jogador, desses dois meias que ficam por trás do centroavante por dentro, se o Scarpa vai conseguir dar... É diferente você pensar o tempo do Scarpa como um 10, por exemplo, em alguns jogos que ele fez no Palmeiras, do que é exigido desses dois meias por trás do centroavante do Atlético. As são funções um pouco diferentes. E ainda acho que a melhor característica do Scarpa é o jogador que recebe pelo lado direito para poder cortar para dentro e a partir dali ou centrar, ou passar, ou arrematar a gol. A questão é o time criar contextos e movimentos que sejam bons para ele. Do lado esquerdo, aí eu acho que eu vejo o Rubens capaz de se adaptar eventualmente a uma função por dentro e permitir, já que o único corredor de ultrapassagem que estava se gerando por vezes para o Atlético era o jogador do lado esquerdo jogando mais aberto, aí teve um momento do jogo que eu gostaria de ter visto o Aranda fazendo aquela função por ali. Aí eu já estou mais próximo da análise de vocês. Eu, se eu fosse treinador algum dia do Scarpa, eu acho que para jogar desse jeito eu coloco dois caras abertos, até como um segundo homem aqui, como ele não é um jogador de condução de bola, ele bate super bem na bola, ele é um cara que ele pode pifar, mas esse cara jogando junto aqui por dentro, eu acredito, lógico que precisa de trabalho de campo para ver, então a gente está aqui jogando para cima, mas pelo que ele tem de movimentos assim, poderia ser até uma opção que eu acredito que eu trabalharia nele, vamos dizer assim, como opção para ter para algum momento, para algum jogo. É, exatamente. Vamos, deixa eu mostrar para vocês aqui também, entrevistas na zona de entrevistas, na zona mista aqui do Maracanã. Lá, Bernard e Allan Kardec, jogadores do Atlético, falaram agora com os nossos repórteres. Olha, é uma final, né? Uma final que significa muito, não só para o clube, mas também para todos os atletas. Então, esse momento de união, esse momento de mostrar todos juntos, é muito importante, que a gente sabe que isso também faz uma diferença muito grande, então, fico muito feliz de estar aqui hoje, infelizmente não é da forma como eu queria, mas feliz por estar aqui hoje. Clinicamente, como é que você está? Estou bem, estou me sentindo bem, estou sentindo um pouquinho de dor ainda no joelho, é uma lesão chata, uma lesão complicada à volta, sempre tem uma dorzinha ou outra, mas é um momento de conviver, são processos, tem jogos importantes em que eu quero participar, eu quero estar junto, então, é... me cuidar, a gente fazer tudo o que é possível para poder estar o melhor possível dentro dos jogos, e sem dúvida nenhuma, mesmo se for com dor, eu quero estar jogando, eu quero estar ajudando o Atlético de toda forma. E creio que antecipar a sua volta também tenha sido uma grande vitória, né? Sem dúvida, era uma lesão que a gente... eu tive uma ruptura total do colateral, eu tive essa lesão uma vez, mas não foi uma ruptura total, então, é... fico muito feliz de ter voltado antes do esperado, que era praticamente seis semanas, então, eu voltei um pouquinho antes, então, deu um tempo de treinar, pelo menos dois dias ali com o grupo, então, é... eu espero que essa preparação aí... tem uma semana cheia para o próximo jogo também, então, é... eu espero que... que eu possa estar o mais rápido possível de volta aos jogos e podendo ajudar o Atlético. Obrigado, Bernard, valeu. era... assim, eu acho que dos maiores significados que isso possa ter tido, ter acontecido no dia de hoje para mim, eu acho que vem da palavra família, né? Porque após o jogo eu ligo, a minha esposa chorando, a minha filha ao lado, as outras pequenininhas ainda não... uma não acompanha muito, em dois anos de idade, não sabe muito o que está acontecendo, mas fica toda hora, papai, gol, papai, gol. E foi importante, né? Porque um longo tempo, mais de um ano sem fazer gols, e isso para um atacante é... uma das piores coisas que possa acontecer, né? Graças a Deus, tem sido uma temporada aí... boa até o momento para nós, estamos em duas finais aí de duas copas, e o gol apareceu no momento certo, eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de ter humildade, de respeitar meus companheiros e também adversários, e hoje, mesmo numa situação adversa, eu fui premiado aí para poder ter uma boa finalização e fazer o gol. E manter a cabeça erguida e pensar nos próximos jogos que vêm na temporada. É que não foi só o gol, o time mudou muito depois da sua entrada. Como é que se explica uma mudança tão grande de comportamento depois daquela entrada? Cara, difícil dizer, né? Difícil. E curiosamente, até conversando com o Scarpa ali dentro do vestiário, ele falou, cara, eu fiquei fazendo sinal para você ali quando você fez o gol e tal, eu falei assim, pô, mas tinha só esse tempo que eu estava em campo, né? Às vezes a gente está tão focado ali na partida, que parecia que já estava em campo, sei lá, cinco minutos, dez minutos, e sei lá, era uma questão de poucos minutos, né? Então, assim, bom saber que dá opinião também, dá crítica, né? Digamos assim, não de uma forma pejorativa, mas que tenha acontecido uma mudança dentro daquilo que estava se desenhando a partida, uma mudança positiva, né? Principalmente por ter feito o gol, ter criado algumas outras oportunidades e é continuar o nosso trabalho, a nossa vida segue. Tá aí, Allan Kardec, a gente ouviu ali também o Bernard, Bernard voltando de lesão, hoje não ficou no banco de reservas, mas veio com a delegação, tinha a expectativa até de que fosse relacionado para o jogo, não foi. Então, tem uma semana para se preparar melhor, ele mesmo disse ali que fez dois treinos praticamente, com os companheiros, talvez tivesse sido cedo mesmo a participação dele aqui, pelo menos a opção, de ter ficado no banco de reservas, mas quem sabe para o jogo da volta seja uma opção para o Milito para de repente entrar no decorrer da partida, enfim, não sei o que o Milito vai programar para o jogo da volta lá na Arena MRV. Bacana a história do Allan Kardec, que estava com pouco espaço dentro do time titular do Atlético, hoje começou no banco, entrou e teve a oportunidade de fazer o gol, quem sabe em Grena, porque a carreira toda dele foi de gols pelos clubes nos quais ele jogou. E não é fácil suportar tudo isso, esse tempo todo sem jogar, ter que ficar treinando, um cara que foi protagonista muitas vezes, mas essa é a questão do futebol, de você nunca abandonar, você como atleta, e de um clube, comissão técnica, e seus colegas também nunca te abandonarem, porque pode ser que em algum momento você vai acabar precisando de você, e é lógico que volta de Zarate, principalmente, se você tem, você ganha sua opção técnica para esses momentos decisivos, acaba gerando mais possibilidades para o seu treinador, até para dividir essa responsabilidade, características, para você enfrentar esses adversários no final de ano. E no caso do Kardec, você teve o evento Davidson, né? É. porque em tese, sempre que o Milito passou a precisar de mais, ou de ter mais um homem na área, seja para começar o jogo, seja para entrar, a forma como o Davidson chegou, ele não pode estar na Copa do Brasil, mas a forma como o Davidson chegou nas outras competições, acabou ocupando um pouco desse espaço. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer o seguinte, vamos a um... E aí O que é isso?